Se eu aprendesse a viver sozinho E o coração pudesse ser metade Levaria esse amor devagarinho Pra não dizer que hoje já virou saudade Senta aqui, eu vou abrir um vinho Agora que começa uma amizade Tinha tanto pra dizer, tanta coisa pra fazer Coração se escondeu E calou a nossa voz E se já não somos nós Foi descuído o meu, seu Se a gente beber demais E se já não for capaz De saber o que é razão Seja o que Deus quiser Se eu quero, você quer Posso ler seu coração Queremos mais Queremos muito e muito mais Nossos desejos são iguais Mil anos de paixão Queremos mais Até a lua adorbecer O sol nascer Pagar pra ver E ainda assim Queremos mais Queremos mais Queremos mais É terra, é fogo É água, é ar Nossa vontade de amar E descansar na solidão Queremos mais Queremos mais Queremos mais Eu quero e você muito mais Que diferença isso faz É sangue, é alma, é coração Se a gente beber demais E se já não for capaz De saber o que é razão Seja o que Deus quiser Se eu quero, você quer Posso ler seu coração Queremos mais Queremos muito e muito mais Nossos desejos são de mais Mil anos de paixão De paixão não queremos mais Até a lua adormecer O sol nascer, pagar pra ver E ainda assim queremos mais Queremos mais Nossa vontade de amar E descansar na solidão Queremos mais Eu quero e você muito mais Que diferença isso faz É sonhar o meu coração Coração Oh, 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 oh